Seja bem-vindo aqui a mais um episódio da série de Pobre a Milionário, cara Hoje eu tô aqui, mano, pra conseguir ficar milionário de vez, tá? Pra quem não sabe, mano, eu comecei uma série recentemente, velho Onde eu criei uma conta nova, reiniciei tudo do zero E, cara, eu tô ganhando dinheiro aqui na raça Sem hackear, sem ajuda de inscritos, sem ajuda de amigos, sem ajuda de ninguém E, mano, eu confesso que eu tô me dando bem, tá? Esse aqui, se eu não me engano, é o oitavo ou sétimo episódio, mano E eu já vou ali com a conta ali, ó Mais ou menos, tá, velho? Já comprei um McDonald's Já vendi aí uns três carros, já, velho E, cara, já achei um método aí pra ganhar dinheiro fácil E, mano, a partir de agora, velho, é só subir aí o saldo, velho Quando eu tiver com uns 30 milhões, mano, eu paro E como vocês podem ver ali em cima, eu tô com 332 mil reais Ou seja, mano, ou eu compro um carro novo, ou eu compro outro Mac E isso eu vou decidir, velho, no vídeo de hoje, tá? Mas, primeiramente, mano, logo no menu assim, quando a gente chega, cara Tem uma surpresinha pra gente, que se chama Jet Gift É um presente diário aí, mano, que a gente ganha aí todo dia Quando entra no jogo, depois de 15 a 16 horas Essa caixinha de presente tá aqui embaixo Cara, pra quem não sabe, mano, essa caixinha de presente dá dinheiro Dá rodões pagos Dá uma opção de mudar a cor do farol Red Alight, uma coisa assim, se eu não me engano E também dá carros Tem uns carros aí, mano, que são fracos, tá? Uns carros intermediários aí, diários Pra você ganhar, tá? E aqui, mano, eu preciso de dinheiro, cara Eu já abri 3 vídeos, mano 3 vídeos, eu ganhei 3 carros aí E cara, agora, mano, eu quero dinheiro Porque com dinheiro, mano, eu compro um carro que eu quero, tá? Então, belezinha 1, 2, 3, eu vou abrir, ó Abri Nossa, mano, agora sim, velho Ganhei aqui 90 mil, como vocês podem ver E, mano, minha conta ali subiu pra 422 mil E, cara, eu acho que já tá na hora da gente procurar um carrinho bom, hein Pelo menos um carrinho de 200 mil ou 250, mano E aí, a gente aproveita o resto da grana pra tunar esse carro, entendeu? Então é isso, ó Vamos procurar aqui na loja, velho Um novo carro, cara Esse aqui foi um carro que eu já comprei, já vendi ele Ele custa ali quase 100 mil, mano E, cara, quase que eu me arrependi de ter comprado, mano Então, nunca mais vou comprar esse carro aqui E vamos dar uma olhada aqui subindo, tá? Aqui tem vários carros da hora, ó Tem um BRZ, mano, que vende E o BRZ também tem uns body kits muito top aqui, mano Tem um carro com um body kit muito top E ele é bom, velho, pra ser vendido E olha só, mano, já tá caro aqui, ó Os carros aqui já estão na faixa de 245 mil Caraca, mano, muito caro aqui E essa BMW de 260 mil, mano Muito cara, tá? E, cara, eu quase nunca vejo ela por aí Mas beleza, né? Eu não vou comprar um carro que ninguém usa, não, ó Caraca, mano Tem esse carro aqui também, ó Essa BMW aqui também E ela é até bonita, tá? Por sinal, mano, ela é bonita E aqui temos um 350Z, mano Por 17 reais Eu não compro esse carro nem a pau aqui, mano Eu prefiro achar ele por aí Em outros servidores de outros países Aqui tem um R32, mano De 21 reais Eu acho que não vale a pena, tá, velho? Mas se você tem bastante dinheiro aí Se seus pais são ricos, mano Pode comprar mesmo E aqui tem um Skyline R34 Meu plano seria fazer um Skyline R34 do Brian E vender aí, mano Por uns 13... Não, nossa 300 já vai ser o que ele vale, mano Caraca, velho Então eu acho que fazer um Skyline do Brian Já é uma... Uma... Ruim Por quê, mano? Porque o Skyline do Brian, velho Já foi muito usado Já foi muito vendido por aí, cara Eu acho que todo mundo já fez Já teve um dia aí, mano Eu acho que não vale mais a pena A gente fazer um Skyline do Brian, tá? Ah, não, mano Eu achava que tava gravando, velho Pessoal, é o seguinte, mano Não gravou Mas eu já comprei o carro E já meio que tunei ele, tá? E vocês vão ver qual carro que é agora Se liga só no carro que eu comprei, mano Eu fiz até uma plantagencinha Mas ignora Ignora, mano Que a plantagem não tá nem totalmente oficial, terminada, tá? Cara, eu ainda vou mexer nela Então ignora aí o jeito que ela tá Esse aqui é o meu novo carro, cara Que eu acabei de comprar aqui, mano E, cara Eu percebi agora que não estava gravando Ou seja Eu passei aqui, mano Uns 10 minutos falando sozinho, tá? Mas beleza Não, acontece isso mesmo, mano Eu fico, três, fico Mas beleza Olha só aqui meu trueno, mano Coloquei aqui uns body kits Esse carro custou, mano 410, se não me engano Não 390, se eu não me engano, velho E olha só aqui como ficou o nosso trueno, cara E olha só a minha conta, mano Eu fiquei com menos de 50 mil Mas, cara É o seguinte Calma aí que eu vou Eu vou conseguir juntar um dinheiro, tá, velho De uma forma, velho Que vocês talvez não saibam Mas se você assistiu o meu vídeo anterior aí, mano Onde eu falei sobre essa parada Que dá muito dinheiro pelo mapa, mano Então você já sabe o que é, tá? Mas pra quem não sabe Fica aí no vídeo, mano Fica aí que eu vou te mostrar, tá? Mas beleza Olha só, pessoal Aqui, mano Tem esse trueno aí que eu comprei Eu coloquei essas faixas E, cara Pra aproveitar também, mano Eu rebaixei ele, tá? Ele veio com esse rodão aí, mano Eu aumentei o ar Eu dei uma rebaixada aqui E, mano Tá muito chave esse trueno, mano Depois eu vou dar uma modificada aí nas cores, tá? E como eu falei pra você, mano Essa plotagem não tá terminada ainda Eu ainda vou mexer na plot Mas, enfim Vamos juntar dinheiro, né, velho Vamos juntar dinheiro aí Porque eu fiquei pobre ali na minha conta, mano Vamos só entrar aí em alguma sala aleatória E, mano Vou mostrar pra vocês, mano O que é que dá muito dinheiro nesse jogo, tá? Então o título do vídeo vai ser Comprei um novo carro E ganhei muito dinheiro, né, mano? Porque agora eu vou ganhar bastante dinheiro mesmo Mais óbvio que Enquanto o dinheiro aparece Pra gente buscar, mano Eu já vou dar uma passada aqui, ó No meu Mac Se liga O jogo tá travando Porque eu acabei de entrar É normal Ignore E olha só, mano Aqui já tem 40 mil Então a gente tá com 82 mil aí na conta já, tá? E... Calma aí Eu vou até olhar Olha só ali em cima, mano Ali em cima tem o 82 É isso mesmo E, cara Olha só os carros da galera aqui, mano Caraca Olha as plot que a galera faz E aqui tem racha, tá, pessoal? Vamos ver aqui esse racha De dois iniciantes aqui, velho Se liga É um... Um Civic R... É um Civic, mano Do comecinho Caraca Versus uma BM E, cara O Civic levou a melhor, mano Olha o cara aqui Querendo fazer uma troca aqui, ó Nossa Eu vou aceitar nada, mano Cai fora daqui Que o meu Trueno tá muito chave, velho Meu Trueno tá muito chave aqui Vamos ver se alguém vai querer comprar, mano Esse Trueno Ele foi aí quase 400 Então pra eu ter um lucro, mano Eu vou tentar vender por 500 mil aqui Vai que alguém compra, né? Apareceu no mapa ali, pessoal Se liga, se liga, se liga, mano Olha só Tá piscando ali um negocinho verde no mapa, cara E é aquilo, mano Que dá muito dinheiro E você nunca reparou, tá? Então eu vou pegando por aqui, ó Que eu acho que tá lá no aeroporto, mano Então vamos lá Que se alguém chegar primeiro que a gente, mano Ele consegue aí É... O dinheiro aí Nossa Dessa parada que eu falei pra vocês, tá, pessoal? E se liga, tá bem ali, mano Indo pra City 2, tá, mano? Então vamos lá Vamos lá, ó Nossa, teve alguém que mandou aqui um convite Tá, uma BMW, mano Quero ou não? Muito obrigado Então beleza Vamos lá, mano Buscar a maleta Ela tá lá piscando, mano A maletinha lá Que dá muito dinheiro, se liga E, ó Nossa, e o Trueno, mano Original aqui Eu não coloquei nada de motor, mano Ele tá correndo demais Então vamos acelerar aqui, ó Vamos lá, vamos lá, velho Porque essa maleta Ela fica lá só por um bom tempo E depois elas somem, tá, pessoal? Então vamos aqui, ó E, cara A gente já vai ganhar o quê, mano? Uns 30 mil ou 40 mil de novo Aí a gente vai ficar, mano Com 120 mil É isso Aí, velho Já dá pra fazer alguma coisinha, mano Já dá pra fazer alguma coisinha E tá lá, velho A maleta que dá muito dinheiro, se liga Isso aqui, mano É do jogo mesmo O jogo que dá, tá? E olha só, mano Caraca A maleta eu não achei dinheiro Eu ganhei 25 mil, ué Tá abaixando, mano Porque a primeira maleta que eu peguei, velho Ela me deu exatamente 49 Ou foi 39 mil, mano Mas beleza Ganhei aqui 25 mil de graça, ó E, cara Já tô com uns 100 mil, mano 107 mil É isso, mano Eu faço isso aqui pra sobreviver aqui no jogo E, cara Eu acho que é uma boa pra você também E é uma forma justa de ter dinheiro, tá, mano? E agora que muita gente vai ficar sabendo disso, mano Vai ser uma corrida em todas as salas, tá? Eu acho, mano Que toda vez que aparecer uma maleta em qualquer sala aí, mano Vai ter um monte de gente aí correndo E, cara É tipo uma corrida maluca pra ganhar dinheiro mesmo, tá? E é isso, mano Ó, vamos ver aqui se apareceu em mais algum lugar, ó Por enquanto não Por enquanto aqui tá suave Eita Então, véi Vamos fazer o que? Vamos deixar nosso trueno lá pra vender Por enquanto aparece aí Novamente aí E, ó Apareceu em outro lugar, pessoal Vamos dar uma parada aqui no mapa E vamos olhar Se liga Olha só Apareceu aqui em outro lugar, mano Vou até tirar do zoom aqui E mostrar pra vocês Deixa eu ver aqui onde é que Onde foi que apareceu Nossa, véi Olha Bem longe, mano Caraca Será que vale a pena ir lá, véi? Mano, eu tenho que tunar um carro Pra fazer um vídeo só coletando essas maletas, mano E elas aparecem muito longe Ou seja É impossível, cara A gente buscar, mano Tão rápido assim Mas eu vou tentar, tá? O trueno aqui ele anda demais E, véi Eu vou tentar aqui, mano E vamos acelerar Vamos lá, vamos lá Cara, eu acho que tá valendo Por enquanto Tá valendo mais a pena do que vender carro, mano Por quê? Porque Como eu tô pobre aqui, mano Eu só jogo com pessoas pobres E as pessoas pobres não vão comprar esse trueno aqui Por 500 mil Eu já tentei, mano Já tentei Tá, mas eu tentei com outros carros E não consegui vender, mano Tipo, demorou demais pra conseguir vender Eu não quero demorar novamente, não Então, véi Eu vou coletar aqui as maletas, mano E quando eu tiver com 200 mil aí Eu vou partir pra mais tunagem aqui do trueno, tá? Eu tô indo pelo caminho certo, véi? Tô mesmo, mano Tô sim E, cara Eita Nossa Eu vi outra maleta aqui Mas já já eu pego, tá, pessoal? Uma maletinha verde ali E, mano Tem um cara aqui bem perto Olha só Tem um cara muito perto aqui, mano Tem um cara muito perto Olha só, véi Ele tá aqui no posto, mano Ih, tá piscando bem aqui, cara Nossa, eu vou bater Ai Boa, boa Deixa eu ativar aqui o piloto automático Da hora Deixa eu abrir aqui o mapa Agora o carro vai ficar andando sozinho agora E é isso, mano Se liga Tamo chegando até aqui rápido Tem um cara aqui, ó Que tava me acompanhando Olha só, olha só Será que ele também vai pegar a maleta, pessoal? Caraca, mano Eu tenho que chegar primeiro que ele, mano Nossa, e tá, tipo, no estacionamento abandonado, tá? E olha só Já passei por outras maletinhas aqui Que você consegue pegar pelos mapas E é isso, mano E como eu falei pra vocês, pessoal É uma corrida Tem um cara aqui No posto, parado Mantém outro que tá vindo atrás de mim Vocês viram, né? Cara, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá É logo depois desse tune aqui Que tá a maletona, tá, pessoal? E se eu demorar muito, mano Ela some Então vamos Tô pisando aqui, ó Vou em 190 aqui, mano É muita velocidade aqui Pra um carro original, tá? Que eu nem tunei nada Não coloquei nada Só comprei E tô aqui com ele, tá? E é isso, mano O estacionamento tá bem aqui, ó E, cara, vamos ver aí Se a gente vai conseguir pegar um dinheirão Ó O estacionamento aqui tá da hora E é isso Além da gente pegar uma maleta De 17 mil A gente pegou a outra maleta De 21 mil E, mano Se eu não me engano Tá diminuindo, tá? Esse valor Já peguei 25 Agora tá 21, mano Tá cada vez diminuindo E agora estamos aqui com 150 mil Agora é o seguinte Como eu deixei Duas maletinhas Da pequena Pra trás, cara Eu vou voltar aqui, mano Pra conseguir pegar mais, tá? Que eu deixei duas pra trás ali E, cara Vamos colocar aqui No ciclo de dia e noite, mano Pra ir Fazendo aí um ciclo aí, mano Eu acho que é da hora Quando ficar de noite Vai ser da hora Quando ficar de noite aqui Por ele mesmo, tá? É um ciclo de dia, então E aqui, mano Como tava de noite Agora ficou o quê? Ficou claro, velho Porque vai ficar de noite aí Automaticamente E, beleza O jogo agora Crashou, mano Travou tudo Isso é do Car Park, tá, velho? Porque eu jogo o GTA V aqui E, ó Não faz nada GTA roda lisinho Agora isso aqui, mano Ó o Car Park aqui, ó É isso mesmo Tá muito perto aí De atualizar, cara Novamente E, mano Muito da hora aí Eu acho que eles estão se acordando aí Pra ficar atualizando o jogo direto Olha só Aqui tem outra maletinha Como vocês podem ver, velho Essa maletinha aí vai me dar Uns 18 mil Quer ver? Ó 18 mil É isso mesmo, mano E, mano Deixa eu ver aqui Quanto que eu tenho na conta Agora eu tô com 168 mil Cara, eu acho que mais uma maleta Eu consigo aí pegar, mano 200 mil E a gente parte aí Pra mais uma tunagem Do nosso Trueno E tenta vender ele por 500 mil, tá? Aí, beleza, mano Vamos dar Vamos dar uma paradinha aqui Pra gente dar uma analisada no mapa Ver se tem alguma paradinha aí Piscando, né? Pra gente ir atrás, mano Ó, tem gente lá no off-road Dá pra ver daqui Que tem gente lá no off-road Beleza, mano Ó Por essas edondezas aqui, mano Tá tudo de boa E, cara Tem um cara aqui, ó Chamado Santi Opa E aí, irmão Beleza? Nossa, um GTR, mano Por 50, mano Caraca, mano Um GTR por 50, mano 50 Eu vou aceitar Mentira, velho Caraca, eu ganhei um GTR Quase de graça, mano Ué New car Novo carro E, mano Olha o cara aqui Querendo trocar, ó Ganhador Eu te conheço Ih Como assim me conhece, mano? Caraca Eu aceitei coisa de escrito, mano Como assim? Deixa eu ver aqui, mano Ele falou que me conhece Como assim? Eu falei como assim, mano Eu vou Mano Eu vou me passar De desentendido Olha só, mano Ele falou Eu te conheço Por isso te dei esse carro Aí eu falei, mano É Não podia aceitar, velho É contra as regras da série Ou seja Ele tá entendendo Esse cara aí É escrito E, mano Eu vou dar de volta Por quê, mano? Porque é contra as regras aí da série, mano Eu quero me virar Sem a ajuda de inscritos Sem a ajuda de ninguém, mano Eu não posso aceitar esse GTR Por mais que ele seja lindão Aqui na minha garagem, mano Que coisa linda Mas, velho Eu vou ter que devolver, tá? Quero ser justo aqui, mano Quero lutar aqui Pra conseguir dinheiro E não ganhar dinheiro fácil Aqui dos inscritos Beleza Criei aqui uma sala Ele vai entrar aí, mano Na sala aí Beleza, mano Criei aqui uma sala Se liga E, cara Tá muito escuro, mano Eu vou tirar essa parada Esse ciclo de noite Porque, mano Tá muito escuro aqui, mano Beleza Voltei aqui E, ó Caraca, mano GTR top Mano Ó Nossa senhora, velho Muito bom Tá com a tração dianteira aqui Por isso que tá derrapando tanto E é isso Será que é ele, mano? Caraca O carrão dele aqui, mano Caraca, mano Que carrão top aí, ó O Corvette dele aí, ó Por zero reais aqui, ó Beleza, mano GTR entregue Voltei aqui, mano E vamos buscar aqui Nosso Trueno Se liga, ó Beleza O Trueno já tá aqui, ó Caraca, tá muito bonitinho, mano Tá parecendo de menina, cara Vou ter que mudar essa cor, mano Tirar esse rosto daqui, mano Mas eu vou fazer isso depois, tá? Pessoal Vocês não viram Porque eu não tava gravando Mas aqui, cara Do nada O cara me mandou 500 mil Não é possível Que eu vou ter que criar Outra conta, velho E enviar o mesmo dinheiro Que eu tenho aqui nessa conta Se liga que é Que era, na verdade, velho 168 reais, tá? E, mano Pra completar também Eu vou ter que mandar Esse Trueno aqui também Pra outra conta nova Que eu vou criar E não vou poder mostrar Meu ID de jeito nenhum, mano Por quê? Porque a galera vê o ID no vídeo E entra E envia dinheiro, tá, velho É isso que eu vou fazer agora Já volto Beleza, pessoal Vocês não vão ver, mano Mas eu tô com dois Car Park Aqui logado, ó Pode ver que aquela é minha conta Que eu tô com o Trueno aqui, mano Vocês viram que a janelinha aí Do jogo, velho Ficou mais curta, né? Por quê, mano? Porque eu tô entrando aqui Na minha outra conta E, olha só Eu vou mandar aqui o convite, velho Do carro Zero aqui, ó Vendeu o carro pro zero Que é o Trueno aqui Se liga Beleza, mandei Chegou aqui E agora, mano, o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou mandar aqui o dinheiro Pra essa conta nova que eu criei, tá? Beleza, vamos lá Vamos lá Vamos mandar aqui o dinheiro Que é 168.902 Beleza Esse é o dinheiro que eu tinha lá no meu saldo Da conta lá, velho Boa Mandei aqui todo o dinheiro que eu tinha E, cara É isso, mano Agora sim Vamos tentar revender E coletar as paradas Com o Trueno lá Os outros carros que eu tinha na garagem Mano, ignora Porque aqueles carros ali, mano Era tudo carro ruim Tudo carro que eu criei de graça Ruim, mano Que ninguém vai comprar na vida Então Então eu só preciso mesmo Ter o Trueno na garagem E esse Civiczinho do começo Que eu não consigo vender A casa caiu Pra aquela conta ali, velho Já era E, mano Vamos voltar aqui pro menu, né? Vamos voltar aqui com o Trueno na garagem Deixa eu aumentar aqui a tela Top E é isso, pessoal Agora sim, mano Voltei aqui em outra conta Pode ver que tá tudo aqui original, ó É Não vou nem mostrar o ID dessa vez, tá, mano? Não vou nem deixar vazar o ID Pra galera não vir e doar E se ligar aqui, mano Já tem até, ó A paradinha tá contando ali Do JetGift Eu posso ganhar mais 5 mil aqui Do Instagram aqui, ó Mas olha só Tem uma parada, mano Parando pra pensar Minha conta Ela já começou com 25 mil na conta E juntou os 25 mil Com 168 mil, mano Ali tá 193 Ou seja Eu acabei ganhando 25 mil, mano Não sei como E, cara O que é que eu vou fazer, então? Não precisa nem mais entrar numa sala E olha só Vou entrar aqui no Instagram Beleza Saiu do Instagram E, cara Ganhei ali, ó 5 mil E, cara Agora eu tô com 198 mil Ou seja Já tá perto aqui do 200 mil, mano Então Vamos começar aqui A fazer uma preparação Pra esse Trueno Eu vou deixar ele um pouco mais rápido, tá, pessoal? Vamos deixar ele aqui um pouco mais rápido Vamos colocar Nossa Um V8, velho Caraca Um V8, mano É da hora aqui É Enquanto mais velocidade, velho Melhor pra quê? Pra gente coletar aquelas malitinhas Mais rápido, tá, pessoal? Beleza E aqui, mano Tem outro tubo aqui de 50 mil Será que eu coloco, velho? Vai ganhar só 80 cavalos Será, velho? Ó, tem umas paradinhas aqui, mano Que eu acho que vai dar muita cavalaria Que é o cano de escape Tem o chip tunic Que custa só 5 mil Tem o freio aqui Freio não precisa O carro já é lento E aqui tem a fast gearbox Que é 20 mil, mano Será que eu coloco, velho? Eu vou colocar E, cara Sobrou ali 123 mil E, mano Eu acho que vale a pena Colocar um tubozinho Coloquei um tubozinho aqui Top Tá com uns 537 de cavalos E aqui, mano Chegou Desbloqueou mais umas paradinhas Pra colocar o intercooler Coloquei aqui o intercooler Da hora Vamos ver se Só tem até o motor V8 mesmo É, pessoal Só tem até o V8, mano Caraca Mas, beleza, né Estamos aqui com o Trueno V8, cara Todo full, mano Todo full Foi baratinho pra deixar ele full Aqui, tá com 500 cavalos E, cara Ele deve tá rápido Eu tenho certeza E agora O que é que a gente vai fazer, mano Olha só Primeiramente Eu vou fazer aqui em off, cara Eu vou deixar retinho Aqui essas faixas, velho Porque tá torta, mano Então, beleza, pessoal Já estou terminando aqui, mano E olha só Como mudou aqui o Trueno, tá E, mano Só vou colocar mais um textinho aqui, ó Se liga Vou gastar 4 mil aqui Pra colocar Só uma frase aqui Que é King Drift Se liga Pra deixar o carro aqui charmoso, tá E olha só Aqui eu coloquei Drift King E aqui, mano Eu coloquei outra fonte Que foi Eu dupliquei Coloquei duas palavras Drift King, mano E aqui eu coloquei Uma dentro da outra E depois Espremi ela um pouco assim, mano Pra ela ficar um pouquinho amassada E olha só Aqui a mágica, pessoal Se liga Olha só aqui Essa mágica, mano Aí você coloca aqui Bem no centro E olha só Parece que é uma fonte Diferenciada Se liga, mano Aí, ó Ficou da hora aqui, ó Drift King aqui no carro, velho Agora a gente só precisa Calibrar aqui, mano Essas faixas aqui, velho Que tá meia torta Beleza, velho Aqui o que é que eu vou fazer Vou puxar um pouco mais pra cá Top E puxar um pouco mais Aqui, mano Eu vou puxar um pouco mais também, ó Da hora Puxar um pouco mais E aqui, mano Eu vou puxar também Não sei se eu deixo bem separado Ou um pouco junto Eu vou deixar aqui mesmo Deixa eu ver aqui como é que tá, velho Olha só Não é culpa minha, mano É culpa do carro mesmo Que ele é um pouco torto, tá, velho Ó, vou deixar aqui bem no meio, mano Mas vai parecer que não tá, tá? Porque uns detalhes parecem Que tá bem no meio E outros não Ou seja Isso é culpa aí, mano Dos criadores do carro, tá? É culpa aí, velho De quem fez aqui o carro Eu não tenho culpa de nada Aqui, mano Eu tentei deixar bem Bem no centro do carro mesmo Bem no centro aqui Que dá na nossa visão Olha só aqui na traseira Olha só Tá bem no centro mesmo E chegando aqui, mano Dá pra ver que tá meia torta Tá um pouco diferente Tá aqui, ó Principalmente no capu, mano Se liga A bolinha do capu aqui A bolinha do capu aqui, mano Tem uma que tá bem perto do farol E a outra tá um pouco mais pro lado Se liga Pode ver até pela faixa aqui também, mano As faixas estão da mesma largura e tal E, cara Olha só aqui, ó O do capu também, mano Parece torto aqui no capu Mas é o capu, mano Ih, se liga As faixas aqui, elas tão bem no centro Mano, eu tô realmente achando Que o carro tá torto mesmo, tá Olha só, velho Eu tenho a impressão, mano Que o carro é torto Se liga, o capu, velho O capu é mais pra lá, mano Eu tenho a impressão, velho Olha só isso, mano Mas, enfim Vai assim mesmo, velho Olha só, velho Esse capu, mano Não Não, o capu é torto, mano Caraca, velho O carro é torto aqui, mano Ó Ó, vou deixar aqui bem no meio Aqui, ó E dá pra ver, mano Que o carro é um pouquinho torto, mano Ó Olha só isso, mano Cara, não Mano, eu vou ficar louco Se eu ficar olhando pra isso, mano Então, vamos fazer o seguinte Vamos entrar na sala E vamos tentar vender E ir atrás de dinheiro Então, beleza, mano Cheguei aqui, cara E olha só, mano Agora tá cantando pneu, ó Caraca Tá fazendo até drift, velho Ó Caraca, mano Que da hora aqui O nosso trueno Ficou muito forte, tá E, mano Vamos tentar vender aqui o trueno, cara O trueno torto aqui E vamos lá, ó Mano, eu tenho certeza, mano Que a galera vai comprar fácil, tá Eu tenho certeza, cara Porque ficou muito top aqui esse trueno, mano Então, ó Vou colocar aqui, mano E vamos ver se alguém vai se interessar em comprar Vamos lá Como nessa conta aí, mano Eu tô sem dinheiro Eu preciso realmente de dinheiro, mano Eu vou colocar aqui 400 mil aqui, ó Não, mas 400 era o que eu tinha, né E eu acabei gastando 400 só nesse carro aqui, mano Então eu preciso ganhar o lucro Eu vou colocar 500 mil mesmo Top Porque senão, velho Eu gastei aqui 400 pra ganhar 400 Aí, velho Não dá, mano Eu preciso pelo menos gastar 400 pra ganhar 500 É isso Então é isso, ó Coloquei aqui o meu trueno pra vender, mano Nossa, eu esqueci de falar uma coisa aqui, ó Mano, eu esqueci da propaganda aqui Eu vou colocar aqui, ó Full V8 Full V8 aqui, ó Boa, top Coloquei aqui, ó Full V8 E, mano Vamos ver se alguém vai querer comprar Mano, esse trueno, mano Ele tá bonitinho aí, mano Se liga, ó Tá bonitinho, cara Eu compraria se eu visse, tá Se eu fosse no centro no jogo e visse por 500 mil, mano Eu compraria Tá barato, mano Aí Eu acho que venderia fácil, tá Olha só Tem um cara vendendo ali Uma BMW Não, ó É o Miata Olha só, mano O cara tá vendendo um Miata Aqui, ó Por 210 mil, mano Caraca E tá Tá sem plot, velho O cara só mudou a cor E, mano Tá totalmente original, mano Por 200 mil, mano Eu sinto muito, cara Talvez você não venda esse carro nunca, tá Enquanto isso, mano Não sei se vocês estão escutando, cara Mas tem uns retardados Especial ali Acelerando Parado Não sei pra quê, mano Os caras jogam a Carpark Pra ficar acelerando Parado Sem fazer nada Beleza, ó A rapaziada tá chegando aqui Tá olhando Não está comprando E olha só Vamos acompanhar aqui Um rachado de uma Porsche Nossa Não é possível Olha só, mano Meu Trueno Ele bate de frente aqui Com a Porsche, cara Se liga É, chegou perto, tá Mas, mano Uma Porsche é da hora Pra gente comprar, tá, cara Já, já, mano Eu vou chegar nesses carros aí, mano Potente, tá Cara Só tem um problema, mano Caraca Depois eu vou ter que mandar dinheiro Pra minha conta, velho Pra eu conseguir comprar um Mac Novamente, tá, mano Porque como essa aqui é outra conta Eu não tenho um Mac Comprado mais Mas é justo Eu enviar dinheiro E comprar um Mac Porque na minha outra conta Eu já tinha um Mac Então é isso Eu vou falar aqui Que eu vendo Trueno plotado E tô aqui no Mac E, mano Vamos ver se alguém Vai vir pra cá E se interessa e tal Beleza, mano Falei aqui Que vendo Trueno plotado E, mano O cara já chegou aqui, ó E tá olhando aqui, mano Se liga, se liga Só não rouba, cara Só não rouba aí, por favor, mano E, cara Eu vou falar aqui Com ele pelo chat, ó Ele falou Topzera Olha só Vou falar aqui, ó Gastei 400k É, mano Infelizmente, velho Ninguém quis aqui Comprar o Trueno, mano Caraca Opa, pessoal E aí, mano Tô vendendo aqui Esse Trueno, tá Gastei 400 mil nele, mano Eu vendo aqui, mano Por 500 mil, cara Acho que eles não vão Se interessar, não Tá, pessoal Mas é o seguinte Olha só Aqui no mapa Quando a gente abre A gente vê o quê A maletinha, mano Deixa eu marcar aqui, ó Se liga Marquei aqui, mano E eu vou lá Buscar essa maletinha, tá Então é isso, mano Agora que a gente tá Com o Trueno aqui Vou acelerar aqui, mano E vou buscar aquela maletinha Rapidão Vai ser menos de um minuto aqui Só no podo lagar E bater, mano Vamos lá, vamos lá Eita, pega Eita, segura Boa E é isso, mano Vamos atrás da maleta Que agora eu vou ganhar muito dinheiro Opa, eu vi uma maletinha aqui, tá Lá atrás do posto, mano Já já quando eu passar aqui Eu vou pegar E eu vou ganhar o quê, mano 119 mil E aí, velho Vou ficar rico só com isso, mano Venda de carro, esquece, tá E é isso, mano Vamos acelerar E ó, 280, mano No Trueno Caraca, velho Muito potente aqui Muito potente, ó Muito bom de curva também, mano Só que esse Trueno é torto, tá E, velho Vamos lá, ó Eita, pega E, pessoal Se você estiver assistindo até aqui, mano Eu quero que você comente aí Hashtag Trueno torto, velho Pra eu saber aí, mano Se você assiste os vídeos Até o final mesmo Eu quero saber, mano E eu vou dar coraçãozinho aí Em todo mundo Que comentar isso, tá Então, beleza, mano Vamos lá, ó Tô acelerando aqui o Trueno, mano E, mano Vamos buscar aquela maletinha, cara Que eu, velho Eu quero dinheiro, mano Hoje eu... Cara, me dei mal aqui Comprei um Trueno Gastei muito, velho Fiquei zerado na conta É... Me reconheceram Troquei de conta, mano Muita coisa eu fiz hoje aqui, mano Então merece sair like E, cara, ó Outra maletinha aqui, mano Se liga Ah, não Eu falei que eu ia ganhar 19 mil, pessoal Mas, cara Eu vou ter que coletar essas maletinhas Tudo de novo E é isso, mano Mas é isso, mano Vamos atrás aqui, ó Tô chegando perto da maletinha aí Que eu marquei, tá Eita, era entrando aqui Caraca Ainda bem que o freio é bom, tá Ó Entrando aqui Entrando aqui também Vamos lá, vamos lá Eita, rodei Sem querer Acelera, Trueno Vamos pegar a maleta aqui A maleta é nossa Opa É entrando a onda Entrando a onda Entrando aqui, ó Então vamos atrás Vamos atrás Só no bate Nossa, Trueno Vai chegar lá só o bagaço Só o fiapo É isso Boa, acelerou E, mano Rapidão aqui A gente já chegou no mapa das montanhas, tá E, cara Tá bem aqui a maleta Quer ver? Mentira Tá em cima da ponte, pessoal Aqui, mano Tá em cima da ponte, velho Como é que eu chego nessa ponte? Calma aí Ô, droga Droga, droga, droga Cara, eu preciso chegar na ponte, mano Nossa, velho Ô, ô Esse guarde rei, mano É inútil estar aqui, velho Caraca, pessoal Preciso achar uma entrada aqui pra subir a montanha, pessoal Meu Deus do céu Ó, chegando por aqui Beleza E, pessoal Aqui, mano Eu vou ter que escalar, tá? Ó Escalando aqui a montanha Eu vi a ponte ali Droga Boa, subi aqui, ó Subi Da hora Olha lá, mano A maleta tá lá Eu vi daqui, tá? Então é isso, mano Se liga Isso é impossível Nossa Deu muito ruim Pelo menos eu tô Meu Deus do céu O carro vai E volta pra pista Onde eu não vou nem conseguir Recuperar aqui, ó Tá vendo, ó Caraca Minha maleta vai sumir, velho Mano, foi o GPS, velho Que me levou, mano Pra aquela zona ali, cara Tô perdido aqui, mano Não sei como eu vou chegar naquela ponte, velho Toma aí Beleza, ó Capota Isso mesmo Muito bem Beleza, ó Cheguei aqui novamente, mano Cheguei aqui novamente na ponte E, cara Eu vou ter que ir de pé, velho Beleza Descer aqui do carro E, cara Não some, por favor Não some, não some Ô, droga Como é que eu saio daqui? Passei Boa, 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 boa Agora corre, personagem Corre Corre, personagem Corre Mas, droga, pessoal Eu só consigo pegar com o carro, mano Meu Deus Eu esqueci disso, velho Ó, ó Tá aqui ainda bem Ainda bem, mano E peguei Peguei aqui 15 mil Só Só 15 mil, mano Beleza Essa briga toda Só pra pegar 15 mil, mano Mas eu acho, velho Eu acho que é por tempo, velho E quanto mais rápido você chega na maleta Mais dinheiro você ganha Eu acho que é assim, mano Beleza Eu acabei de olhar aqui meu saldo, velho Vocês não viram porque aparece meu ID também Cara, eu tô com 81 mil E, mano Eu vou continuar aqui A saga desse Trueno aqui, mano No próximo episódio Vou tentar vender ele Vou tentar fazer mais algumas paradas Pra chamar atenção aqui, cara Pra dar valor pra esse Trueno aqui E é isso, tá? Então Se você gostou do vídeo, mano Vai deixando seu like aí, velho Tentei aqui, mano De tudo pra conseguir muito dinheiro Comprei até um carro novo, tá? E é isso, mano Então Tamo junto Até o próximo episódio Falou, é nóis E fui Fui E aí E aí E aí E aí